De volta com o nosso Boa Tarde Cidadão, na Bande Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com a Aurilene da Auritur Turismo. Seja bem-vinda ao nosso Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Prazer tê-la conosco. Me fala um pouquinho sobre a Auritur, né? Quanto tempo já está no mercado? Como é que vocês estão aí desenvolvendo o trabalho de vocês? Bom, na Auritur, eu estou há oito anos, mas de mercado já tem 20 anos que eu trabalho no turismo. 20 anos já, né? 20 anos. Ô Aurilene, e o que é que você poderia compartilhar com o nosso telespectador em momentos como esse? Que as pessoas tiram férias, pelo menos uma boa parte das pessoas tiram férias. E o que é que é mais interessante quando a gente pensa em Brasil? Quais são as grandes opções pra gente viajar, pra gente explorar, pra descansar um pouquinho? Olha, no Brasil a gente tem muitas opções. E a grande questão hoje, Robson, seria o passageiro se planejar. Eu digo que hoje o brasileiro, o turismo, ele vem se recuperando de uma crise, de forma lenta. Mas nós brasileiros já colocamos as viagens no nosso calendário. Então já está incorporado naquelas necessidades. E a viagem hoje não é mais um item supérfluo. Então hoje a pessoa se planeja. E quem se planeja consegue viajar pagando barato, seja pro Brasil ou seja pro exterior. E aí nós temos os queridinhos, né? E antes de falar dos queridinhos, pra você ver a importância de se planejar, né? Porque muita gente acaba pagando caro e acha que viajar é muito caro, justamente porque deixa sempre pra última hora. Aí fica mais complicado de você conseguir fazer uma viagem mais próxima do que você teria condição, não é verdade? Exatamente. Por exemplo, muitas pessoas me ligaram agora, até quando eu estava vindo pro programa. Aurelene, veja alguma coisa pro Réveillon. Estamos há dois dias do Réveillon. Então assim... Foi o do brasileiro, né, às vezes. Só pra você ter uma ideia, em termos de planejamento, quando saiu uma matéria aí do maior navio do mundo, a gente já está com 50 passageiros a bordo, que vão embarcar na Semana Santa. Então o que essas pessoas têm de diferencial? Elas se planejaram. Com certeza elas pagaram um valor pequeno. E conseguem pegar os melhores lugares, os melhores lugares com os menores valores. Exatamente. Cabines com varanda, pacote de bebidas, uma passagem num valor confortável, porque existe um grande facilitador hoje, o mercado ele abriu um leque, existe hoje parcelamento em boleto. E aí eu acho que foi assim, uma sacada muito legal, porque você não vai colocar no cartão de crédito. Você coloca no boleto e está tudo certo. Quando você vai viajar, está tudo pago. Que bacana. Aurelena, e quais são os queridinhos do Brasil, né? Com algumas opções. Pra quem quer curtir a coisa mais agitada, três opções você poderia dizer. E pra quem quer descansar, quais seriam as três opções? Quem quer realmente coisas mais agitadas agora pras férias, né? Seria, você vai pro Rio de Janeiro, você vai pra Salvador. Eu acho que todo mundo já sonhou de passar um carnaval em Salvador. Mas aí aquelas pessoas que vão, compram oito meses antes, certo? Quem quer uma coisa mais light, com a família, quer aproveitar, dá tempo ainda pegar alguma coisa do Natal Luz, até o dia 15 de janeiro, vale muito a pena. Beto Carreiro está com promoções sensacionais. Então assim, tem Jericoacoara, que tem o voo da Azul aí agora. Beto Carreiro que fica aí em Florianópolis. Exatamente, você pega um voo ou pra Navegantes ou pra Floripa e de lá você vai pro Beto Carreiro. É assim, fantástico, porque o parque é muito bom. Pra quem vai com família, não existe a opção melhor. E os resorts, que nós somos privilegiados. Você pode pegar seu carro e ir pra qualquer resort. Nós temos os melhores aqui. De Pernambuco, voltando... No Nordeste, você fala. No Nordeste. No Nordeste. Se você sair de Natal a três horas, você está em Porto de Galinhas, Muro Alto. Se você tem mais uma disponibilidadezinha, você vai pra Maragogi. Então assim, não tem motivos pra você não viajar. Você pode dividir, você pode parcelar, não tem motivos. É só se organizar, né? É só se organizar. E pra fora do Brasil, né? Quais são as recomendações de modo já pra turma que está querendo tirar férias? Pra quem está querendo tirar férias... Primeira coisa é... Você tem que pensar pra onde é que você vai. Sabendo que pra sair do Brasil, pra sair do país, você precisa ter o passaporte. Então, Robson, eu estou pensando em viajar... Fora do Brasil, tem que ter o passaporte. Eu acho, na minha opinião, que independente de que seja o Mercosul, você tem que ter o passaporte. Ah, eu posso viajar com a identidade? Pode. Mas o passaporte, ele vale 10 anos. E custa 257 reais. Então, por que não tirar logo o passaporte? É, uma vez eu passei na Argentina. Isso tem, acho que, cerca de 15 anos aconteceu um episódio. Eu não tinha passaporte ainda, cerca de 15 anos. E eu estava com a minha identidade e ela estava velhinha, como já está, né? E aí, eu passei numa situação muito difícil. Eu ia pegar um ferry boat saindo da Argentina pra Uruguai. O bunker bus. O bunker bus, exatamente. E aí, eu quase que fico retido, porque o pessoal lá da Argentina não estava aceitando a minha identidade. Porque, não, isso aqui não é você. Eu digo, mas sou eu. Foi uma confusão maior do mundo. Depois, ela disse, não, mas isso aqui está aberto. Aí, pegou bem, foi fazendo assim, quase que rasgava tudo. Eu digo, meu Deus do céu, eu vou ficar preso e o pessoal já tinha embarcado e eu ia ficar sozinho, né? Pois é. Aí, onde está. Sempre procurar uma consultoria. Se eu vou sair do meu país, eu preciso do passaporte. Ele é o documento oficial. Vale 10 anos. Então, 257 reais pra você ter uma ceguça que você não vai ser barrado. Entendeu? Então, super vale a pena. Então, primeiro passo. Tirou o passaporte, eu vou escolher o destino. Eu vou ver se esse destino requer visto. Por exemplo, eu recebo muitas pessoas na internet, compro a pacote para os Estados Unidos e depois vem tirar o visto. Isso é outro fator importante. Vai sair do Brasil, precisa de alguma documentação específica como passaporte visto, providencie primeiro a documentação. Primeiro o visto, depois é comprar passagem. Exatamente. Porque se você pode comprar passagem e não conseguir viajar. Exatamente. Amanhã mesmo eu estou viajando para Recife com 30 pessoas para prestar uma consultoria. Por quê? Se as pessoas desejam viajar na Semana Santa, olha que maravilha. Dezembro eles já estão providenciando tudo. Ah, mas eu tenho uma promoção imperdível. Eu tenho que fazer? Tudo bem. Se você tem um cargo público, se você é concursado, aí eu abro um parêntese. Compre para os Estados Unidos, porque vai ser muito difícil seu visto ser negado. Mas se você tem aquela dúvida, não está com imposto de renda, não tem estrado bancário, não tem como comprovar a sua situação financeira, coloque o pé no freio. Primeiro, se documente para depois comprar alguma coisa. O que é que é importante para conseguir visto americano? O principal fator que o governo americano visa é a estabilidade. Você tem que ser elegível. Exemplo, você tem que ter um cargo no Brasil, onde ele lhe dê uma estabilidade financeira, onde demonstre para o governo americano que você não tem nenhuma pretensão de imigrar. Se ele vê isso na entrevista, acabou-se. Seu visto é concedido por 10 anos. Muito bem. Aurilene, e quando a gente pensa na Europa, nesse período de férias, onde é que está quente, que é bom para viajar, onde é que está frio, para quem quiser morrer de frio, para quem quiser ver neve? Eu vou voltar só um pouquinho, Robson, e vou dar mais uma dica para quem gosta de viajar de cruzeiro. Agora é o verão no Brasil e o inverno é na Europa. Então, os bons navios estão todos na costa. É uma oportunidade ímpar, isso, uma oportunidade ímpar de você descer até Santos, descer até o Rio, pegar um grande transatlântico e fazer uma viagem bacana. Também parcelando em 10 vezes. Super vale a pena. Aí agora na Europa está no inverno. Então, por exemplo, tem pacotes para Portugal, mas aí vão ser para aquelas pessoas, se você gosta de ir com a bagagem mais recheada, eu acho que o ideal seria ir a partir de maio, junho, julho, agosto, que é o verão deles. Muito bem. Aí você não pega frio, mas se você não tem problema com frio, pode ir agora, sem problema nenhum. E a dica da turma que às vezes quando vai viajar, leva tanto pacote, tanta bagagem, tanta coisa que acho que você termina até perdendo o tempo, fica cansativo. É, hoje em dia nós perdemos o direito da mala, né? Isso era um direito que era do passageiro, e eu acho que a gente voltou, a gente retrocedeu quando o ANAC permitiu que tirasse a bagagem, que diziam que era cortesia. Agora a bagagem a gente tem que pagar. Então é 23 quilos, antes era o 32. Então eu agora viajei com o grupo, Robson, e eu vi pessoas dentro do aeroporto abrindo, tirando 3 quilos para um canto, 4 quilos para outro. Então, quando for fazer a mala, realmente é um fator super importante, sabe? Você vê o que você vai levar e leva só o necessário. Só o necessário. Porque é muito constrangedor. Você dentro do aeroporto abrir sua mala, todo mundo vê sua intimidade, sabe? Porque você tem que tirar 3 quilos de um canto para para o outro, porque é caro. É, e outro detalhe também, né? Você imagina, dependendo do lugar para onde você vai viajar, é melhor você ir praticamente só de tanga, como se diz, para você comprar outras coisas lá, né? Às vezes vale a pena esse tipo de situação, dependendo do lugar para onde você vai viajar. Ou você compra, por exemplo, a gente fez um grupo agora que fizemos Turquia, Índia e Dubai. Teve pessoas que só foi com a mala, só que foi irresistível as compras. Aqueles souvenirs, aquelas coisas. Então, no meio da viagem era, preciso de mais uma mala. Aurelene, mais uma mala, por favor. Eu tive pessoas que voltaram com duas malas extras. Mas aí dá para comprar isso? Mas é melhor, mas é melhor do que você já ir com essas duas extras sem saber o que vai acontecer na viagem, né? Exatamente. Sem você saber o que pode acontecer. Ou tem pessoas que eu dou uma dica assim que eu acho legal, colocar uma mala dentro da outra. Se você acha que é uma pessoa que viaja e tem que comprar o souvenirs, porque eu vi muita gente assim, desesperada para comprar. Então, já leve a malinha lá guardada, porque aí você vai comprar só o volume e não compra a mala. Porque no último dia de viagem a gente saiu para comprar a mala. Todos. Eu quero uma mala, eu quero uma mala, eu quero mais uma mala. Então... Muito bem. Quanto tempo, produção? Como é que a gente está aí de entrevista? Muito bem. Bom, eu quero agradecer a participação de Aurilene da Auritur Turismo aqui no nosso Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vinda e receba o kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Muito obrigada. Muito obrigada, Aurilene. Conta o contato da Auritur para a gente. A Auritur, ela fica na Afonso Pena 439, em frente à banca do Tota. E assim, a mensagem que eu deixo para todos vocês que são os telespectadores de Robson é, sempre que for comprar alguma coisa, consulte um agente de viagens, veja um profissional para que você não acabe comprando uma coisa e levando outra. Procure uma loja física. O número para contato, Aurilene? 386-3355 ou nas redes sociais, arroba Auritur Viagens. Muito obrigado, Aurilene. Ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão. Continue ligado na Banda de Natal. Um grande abraço e até amanhã.